Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Então, gente, eu tava aqui editando o vídeo e vi que o vídeo tá sem entrada, né? E aí eu falei assim, gente, eu tenho que gravar, né? Porque senão fica muito sem graça. Então, gente, são 7... deixa eu ver aqui... 7h43 da manhã, hoje é sexta-feira E acabei de levar a maridoada na escola, já deixei ela lá na escola E aí quando eu te falei assim, hoje eu tenho que editar esse vídeo hoje Porque ontem eu não tive tempo de editar nenhum vídeo pra postar pra vocês Mas esse vídeo que eu vou postar agora pra vocês é um vídeo bem bacana, tá? Tem receita... não é receitinha, tá? Já expliquei em outros vídeos que eu não vou estar mais postando Receitinha com detalhes, explicando tudo porque não tá dando pra gravar desta forma Porque eu estou sozinha, então não tem ninguém pra me auxiliar, não tem ninguém pra me ajudar E eu tô sem tripé, então não tem como eu tá gravando pra vocês com muito detalhe Por enquanto, tá? Mas aí eu fiz bolo de cenoura Tem um vídeo das compras que eu fiz comprinha, tá, gente? Eu fui no mercado, comprei algumas coisinhas, também vai estar nesse vídeo E espero que vocês gostem, espero que vocês assistem, gente Não deixem de assistir o vídeo porque vocês assistindo o vídeo Vocês vão estar me ajudando a conseguir as horas que eu estou precisando E também eu preciso muito que vocês compartilhem, nem que seja pra uma pessoa Porque vai me ajudar eu conseguir monetizar meu canal ainda esse ano Em nome de Jesus, gente Falta mais ou menos 300 inscritos ainda pra me alcançar os mil inscritos E também as horas, e eu preciso muito de horas também Porque o mais importante no momento agora é eu conseguir os mil inscritos Depois das horas a gente corre atrás e consegue, tá bom? Mas os dois é muito, é válido que vocês puderem fazer pra me ajudar Eu vou ficar muito agradecida Então, gente, o vídeo já tá bem grande E aí eu espero que vocês assistem, gostem, deixem like Deixem aquela mãozinha assim, apertem nela, por favor E assistem aí que vocês vão estar me ajudando demais, tá? Um bom dia pra todos Bom dia, meus amores, ó Fazendo uma panquequinha aqui de aveia da Maria Eduarda É aveia, banana, granola, açúcar demerado Demerável, demerável, açúcar demerável Granola, aveia, aveia em flocos e aveia fina E banana Ela dá um pouquinho de trabalho, gente, na hora de virar Vou virar ela aqui e já mostro pra vocês do outro lado Ó Ela quebra com muita facilidade, gente Porque a massa da aveia, a farinha da aveia, ela é muito sensível, né? Ela não é igual ao trigo Ela pega a consistência Então eu dei uma quebradinha bem aqui, ó Tá vendo? Ó Mas tá quase no ponto já A Dudinha gosta dela E é tão saudável, né, gente? Aí aqui você põe o que você quiser por cima Você pode colocar Quem quiser, né? Pode pôr Nutella Pode colocar também requeijão Pode colocar creme cheese Eu, se fosse eu Eu colocaria creme cheese Nossa, gente Uma delícia Olha isso aí É uma panqueca de aveia Bonita, né? Ó, gente, tá vendo? Ela deu um pouquinho de toscadinha Mas é normal Isso acontece mesmo Porque a aveia, igual eu falei pra vocês, né? Ela é sensível Ela deu uma quebradinha aqui, ó Mas agora aqui, ó Você pega e faz aqui, ó Uns pedacinhos E a Maria Eduarda gosta Ó Por dentro, como é que fica, ó A banana, a aveia Eu vou cortar aqui Deixa os pedacinhos já cortados Eu tenho que acordar ela, gente Nossa, hoje eu levantei A força Meu Deus Se eu pudesse ficar ali Dormir até mais tarde Mas tem aula, né, pra ela Tem que levar ela pra escola Olha Hum Tá tão bom Isso é normal, gente A aveia Se você colocar aveia mesmo Ela te dá um pouquinho de trabalho Mas aí você pode usar outro tipo de massa É Usar farinha de arroz Pode usar trigo Se você quiser, né Isso aqui É a mais saudável Não é a mais saudável Porque eu usei manteiga Mas poderia ter usado azeite Entendeu? Porque eu fiz pra Maria Eduarda Muito bom Meu Deus Isso é muito gostoso Gente Ficou maravilhosa essa panqueca De aveia Nossa Ficou muito boa Fala bom dia, pessoal Bom dia, pessoal Eu tô aqui fazendo o meu lanchinho Põe um pratinho pra perto de você Você vai querer um suquinho Ou você vai querer um leitinho quente? Um toddy Pode ser um leitinho Pode ser quentinho Pode ser um leitinho mesmo, mãe Leite? Normal? Pode ser um toddy O toddy? Hum Tá bom Só um leite morno mesmo, né Hum E essa panqueca? Tá boa Tá? Ela gosta, gente Eu fiz pra ela Porque eu sei que ela Ela gosta dessa panquequinha doce Que a mamãe faz pra ela E além de tudo Saudável, né, gente Muito saudável Tem todos os ingredientes Que pra ela Faz muito bem Pra ela Né, meu amor? Um beijo Eu te amo Princesa Amor da minha vida Você que é amor Da minha vida, mãe Meu amor Também Você é a minha vida Deixa eu cuidar De cuidar Porque eu tenho que me arrumar Também Tem que Pôr uma roupa Pôr a roupinha pra ela também E aí Vamos iniciar o dia Com fé em Deus Oi Meus amores Eu aqui de volta, né Então, gente De manhã Praticamente Só gravei a Maria Eduarda No café da manhã E depois Levei ela na escola Depois a gente Eu deixei ela na escola Voltei em casa Nem tomei café, tá? Gente, eu tô tentando olhar Na câmera do celular E evitar de olhar Pro meio do celular Porque diz que o certo É você olhar Pra câmera do celular E eu sempre costumo gravar Olhando pro meio do celular Mas eu vou tentar Acostumar, tá, gente? É bem estranho É muito, muito, muito estranho Mas vou tentar E aí, gente Deixei ela na escola Quando ela ficou na escola Aí eu voltei pra casa É... Varri a frente da casa Lá estavam... É... Os cachorros Rasgaram o lixo lá E eu fui Catar o lixo Que os cachorros tinham rasgado E aí Não é porque o lixo Fica no chão, tá, gente? Porque lá em cima mesmo Onde eu guardo o lixo Os cachorros alcançam E rasgam a sacola Aí eu cheguei em casa, né, né? Não tomei café em casa Vou até postar um vídeo Bem curtinho Que eu fiz Só de uma tapioca Que eu comi Lá no mercado, né? Que eu até Comprei umas coisinhas E vou mostrar pra vocês O que eu comprei Não foi compra, tá, gente? É... Eu fui no mercado hoje E aí eu tinha umas coisinhas Lá de promoção E eu fui e comprei E aí eu vou mostrar pra vocês O que é que eu comprei Lá no mercado, tá? E assim, gente Então, depois que eu deixei A maridoada na escola Eu não gravei mais nada Aí eu vou gravar agora Um pouquinho pra vocês Das coisas que eu comprei E depois eu já vou Editar esse vídeo Já vou postar E pra me iniciar Outro vídeo, tá, gente? Tem pouquinha coisa, tá, gente? Não é compra do mês Quem sabe No mês que vem Eu faço o vídeo pra vocês Não sei se eu vou ter coragem Porque eu sou muito vergonhosa Pra gravar no meio do povo Mas Se eu não gravar no mercado Eu gravo Quando eu chegar em casa Tá? Bom, gente E agora eu vou estar mostrando Pra vocês O que eu comprei No mercado Eu vou começar aqui Vocês por aqui, ó De fruta mesmo Hoje não tinha chegado As frutas ainda, tá, gente? Aí eu só comprei Duas laranjas Essas laranjas aqui Acho que chama Laranja da Bahia Sei lá Aquela laranja Que ela é bem docinha Aí eu compro ela Que eu gosto de fazer Salada de fruta com ela Comprei dois mamãozinhos Aquele mamão pequeno Que é o mamão papai Que chama, né? Papai Papai é uma coisa assim Gente, esse mamão É muito gostoso Ele é muito docinho Aí eu compro o pequenininho Também pra não desperdiçar E aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eu comprei canela Comprei canela Porque eu quero fazer Um bolo de amidoim Com canela E eu vou tá passando Pra vocês, tá? Comprei aqui, ó É... Duas manoscadas É... Comprei também Manjericão hidratado Gente, tempera comigo mesmo Eu comprei pimenta E cominho, ó Gente, comida Pra mim tem que ser temperada Comprei alecrim Isso aqui, gente É bom pra temperar Frango Carne de porco E também Pra quem não sabe Se você tiver o alecrim É... Melhor ainda O alecrim Na... É aquele verdinho, né? Sem ser o hidratado Esse aqui é o hidratado É o seco Você faz o chá Do alecrim Quando tiver com dor de cabeça E toma Gente, é um remédio maravilhoso Pra dor de cabeça Então, eu comprei um alecrim Esse daqui eu comprei É... Granuladozinho, né? É... Pra cobertura de bolo Só que... Pra cobertura, né, gente? De bombom De torta Só que eu quero fazer um bolo Bolo formigueiro Que fala, né? E aí eu compro... Esse aqui Eu não ia nem ir trazer ele Mas a moça foi passando Nem vi Quando eu cheguei aqui em casa Foi que eu percebi Que ela tinha colocado Esse aqui eu vou colocar Também no bolo Vai ficar bonitinho, ó Esse aqui são os... Já são aqueles de carocinho, né? E aí, gente Também Comprei essas bolachas aqui Essa daqui Essa daqui Tava de promoção, gente A de limão Ela tava por R$1,49 Aí eu comprei Duas... Três de limão, ó Três de limão E comprei Duas de morango Só que a de morango Já tava R$2,49 Já tava mais caro, né? Comprei quibe Isso aqui é pra mim fazer Também receitinha, né? Eu quero fazer aquele quibe Que você põe Na travessa, né, gente? Pra comer Não é assado, né? No forno Eu quero fazer Pra gente comer também Duda, vai arrumando O que eu já tô mostrando Que eu tô bagunçando E aqui, gente Esse amidoim Gente Amidoim Tá um oi da cara Mas Tá muito, muito caro Amidoim Só que esse aqui Tava de promoção E aí eu falei Sabe de uma coisa? Eu vou comprar Pra mim fazer Um bolo de amidoim Com canela E também quero fazer Com goiabada Ó Comprei Uma goiabada também Duda, arruma aí Que eu tô bagunçando Gente Essa farinha É... Farinha De arroz Eu comprei ela Pra mim Tá fazendo as panquecas De manhã, tá? Ó Pra fazer panquequinha De manhã Que eu gosto de colocar Banana Granola Canela Essa Qualquer dia eu vou mostrar Pra vocês Eu fazendo, tá? Inclusive É... No comecinho do vídeo Tem uma panqueca Que eu fiz pra Duda De banana, tá, gente? Com banana Aveia E aí Quando eu ponho aveia Ela fica muito ruim Pra virar, né? É por isso que eu comprei Esse daqui, ó Pra mim tá colocando É... Farinha de arroz, tá, gente? Pra fazer bolo também E ela, ó Farinha de arroz Ideal para bolos E empanados E também, gente Ela, ó Zero de glúten Tá bom? E comprei também Vai arrumando aí pra mim Meu amor Então Com... Agora, hein Deixa eu terminar de gravar Fala Liga Eu vou fazer Não sei Vou fazer Vou tentar Peraí que eu tô muito cansada Mas não é fazer o bolo Ela tá dizendo Que eu só falo, falo, falo E não faço o bolo Não, tipo assim Você compra tanta coisa de bolo Não tá fazendo, né? Pois eu vou fazer Você vai ver Aí aqui, gente Comprei esse arroz urbano Ele é... Arroz integral Que eu quero fazer também Gente Eu comprei pra mim Fazer aqui em casa também Vamos experimentar, né? E comprei também, ó Bicarbonato de sódio Pra mim colocar Nos meus produtinhos Pra fazer limpeza da casa É... Gente Quem já comeu isso aqui? Meu Deus Gente Vocês acreditam Que tem um mercadinho Aqui perto de casa Vocês acreditam Que eles vendem Disso aqui De 22 reais Um absurdo E hoje eu fui no mercado Ele tá 7... Ele é 7,34 É 7,50 Uma coisa assim Cada um Aí eu comprei 3 Que eu e a Maria Eduarda Que a gente gosta Né, Duda? Esse é o melhor Mônico que eu já vi Eu só não vou mostrar Até porque ela tá Sem roupa Então não vou mostrar Que tá muito calor Tá vendo? Tá calor, né filha? O cedinho tá muito frio Uhum Ó Aqui eu comprei Essa daqui Porque eu perdi a minha Gente Eu acho que eu joguei no livro Sem querer Aí eu comprei essa daqui Uma peneirinha pra pia Que eu não gosto de ficar sem Gente Gente Por incrível que pareça Aqui em casa Eu tô sem copo É sério Aí eu comprei esse daqui Ó Mas paguei caro Mas aí quando eu for em Goiânia Eu vou comprar um mais melhorzinho Tá, gente? As coisas aqui não são baratinhas não Gente São caras Ó Aí Comprei Essa bichinha aqui Ó 5 reais Pra mim por Sabe o que? Cebola Olha Pra mim por cebola Gente Se não ficar legal Essa gravação É porque eu tô Com o celular na mão Tá? E aqui ó Comprei Essa daqui Pra mim colocar Vou lavar Bem lavadinha Vou colocar os biscoitos Que eu comprei Que quando eu comprei Eu não sou muito de comprar Biscoito recheado Tá, gente? Eu não gosto de comprar não Tá? Dificilmente eu comprar aqui em casa Biscoito recheado Porque se compra A gente come E aí vai engordando Aí eu comprei Essas daqui Olha que linda Duda Faz só um pouquinho Pra lá Pra você não Olha que linda Essas vazias Minhas aqui Gente, ó Essa marca, gente Ela é muito boa Muito boa Ela é quase uma Tapaué, gente É uma quase Não é tapaué, né? Olha isso aqui, gente Mas essas aqui também São boas Essas vazias também Viu? São muito boas Eu já tenho uma amarelinha E até os poucos Eu vou comprando Porque elas também Não são muito baratinhas Não, tá? Porque aqui no mercado Gente, as coisas Tudo é mais cara mesmo Aqui não tem atacadista Então aqui As coisas acabam sendo Ó Olha aqui, ó A preta Comprei preta Ó Cinza Preta E vermelha Eu quis fazer um joguinho Assim, ó Coloridinho Tá, gente? Aí Tudo, vai arrumando lá Pra lá Que eu já tô bagunçando Pra lá Que tá Vai pegar você Aí eu comprei Esses potinhos aqui, ó Esse aqui Vou pôr Pode pôr macarrão Você pode pôr farinha Aí eu comprei outro Outro também Você pode colocar Biscuitos de sal Ó Tá vendo? E eu comprei Esse trezinho aqui, gente Um organizador Pra mim colocar Eu vou colocar A peça íntima do meu esposo Pra colocar tudo arrumadinho E aos poucos Eu vou comprando Pra mim e pra ele Mas eu comprei Esse aqui pra ele E aí depois Eu vou comprar mais outro Pra ele Que eu quero colocar Um eu quero colocar meia E o outro eu quero colocar cueca Tá? Separado Ó Aqui essa baguncinha aqui em cima É porque Eu tava guardando aqui Dentro do forno Aí eu tirei E coloquei aqui em cima Do meu fogão Certo? Ó Já passei manteiga E farinha Nas duas formas Vocês tão vendo aqui Que são duas formas, né? Uma é maior E a outra é menor Ó Aqui tem os ovos Eu vou falando só mais uma Pra você ter ideia, tá? São um bolo de cenoura grande Só que Eu vou deixar tudo escrito Na descrição do vídeo Aí você vai usar a metade Por exemplo, que tem São Eu coloquei nove Mas o certo é oito Tá, gente? Pro bolo simples O pequeno Você vai usar quatro ovos Então aqui eu tô usando nove Mas você pode colocar oito Porque os ovos Era pequeno Então eu acrescentei mais um Mas o certo são oito Tá? Então aqui tem nove Mas a quantidade São oito Tá? Com o bolo grande Aqui tem São três cenouras Grandes Tá? Aqui São duas medidas De açúcar Esse copo Ele tem Duzentos e cinquenta ML Tá, gente? Cinquenta Duzentos e cinquenta ML Então esse copo É essa medida aqui Que eu peguei, tá? Esse copo aqui Ele é daquele milho Que vem É... Aquele milho Que é a vapor Que a gente compra Em supermercado Então é esse copo aqui, ó Ele tem duzentos e cinquenta gramas 250 ml Então aqui tem Dois copos de açúcar Aqui tem Duzentos e cinquenta ML De óleo Gente Põe um óleo de qualidade Tá? Porque aí Seu bolo vai ficar Muito gostoso Um segredinho Que eu sempre coloco Nos meus bolos Cenoura São gotinhas De Balmilha De balmilha Tá? Você não pode Botar demais Não vai tirar O sabor do bolo Tá? De cenoura Então se... No caso aqui Eu vou usar só quatro gotinhas Porque o bolo é grande Fosse um bolo pequeno Eu usaria só duas Duas gotinhas E aqui tem Quatro medidas Desse copo De duzentos e cinquenta ML Tá? Pode ser que eu acrescento Mais farinha Aí por isso que eu tô falando Pra vocês Que eu vou deixar tudo Na descrição Do vídeo Tá? E agora Vou pegar Aí eu acrescento aqui Vou mostrando pra vocês Tá? Como é que eu vou fazer Vou mostrando Vou gravar pra vocês Ah gente Eu esqueci de falar pra vocês Tá? Porque eu não coloquei aqui Vou até buscar ele ali É o fermento Tá? No caso eu vou usar Duas colheres de fermento Em pó Fermento, né? Claro que fermento É em pó, né gente? Ai Deus É isso aí gente Agora eu vou levar Os ingredientes Vou ver se eu consigo Colocar o tripé aqui Pra gravar pra vocês Então está aqui gente Já o listificador, né? Os ovos Primeiro Ó Quatro ovos Ó Oito ovos São nove Porque Eu tava pequena Eu coloquei mais um Não é mais certo Os certos são Oito Tá? É Agora vamos acrescentar aqui Ó O óleo Vamos colocar O óleo Gente Usa o óleo De qualidade Tá? Porque se vocês usam O óleo de qualidade Vocês vão ver Toda a diferença No A gente vai usar Um pouquinho de sal Só uma pitadinha de sal Depois, tá? E agora não E agora eu vou fazer O seguinte, ó É Coloco a cenoura Tá? Vou bater Os líquidos Vou bater O óleo O ovo E a cenoura Depois eu acrescento O açúcar Que senão vai ficar pesado Tá? E vamos que vamos Agora a gente vai acrescentar as gotinhas Tipo a almilha Tipo a almilha, tá? Ó Ixi, mas nem contei, hein? São as quatro gotinhas, gente Pra não ficar muito forte, tá? Um, dois, três, quatro É, mais ou menos isso É Eu faço as coisas Mas é na base mesmo Vou colocar aqui, ó Uma pitadinha de sal Acrescentamos o açúcar Ó Colocamos o açúcar Vermeta depois Não é agora E agora a gente vai bater de novo E deixa bater Tempo a almilha, tá? Pronto, gente Já batemos Os líquidos, né? Agora mostrar pra vocês Uma massa tão bonita Um líquido tão bonito Olha, bem amarelinho, gente E agora vamos acrescentar O líquido Olha que lindo, gente Tá isso aqui Ficou muito amarelinho Aí aqui eu vou mexer Deixa eu colocar Vou colocar aqui Cenoura pra eu comer Era pequenininha, né? Toda vez Que na minha irmã Ela tinha que fazer Esse bolo de cenoura Pra ela Que ela ficava pedindo Ô, tia Faz o bolo de cenoura Pra eu Olha, olha, olha Olha, olha, olha E top Aqui Bolo de cenoura A gente tá pegando direito Por causa da sombra, né, gente? Meu braço fica no meio Se fosse um bolo normal A gente colocaria Só uma tampa Mas São Uma massa Pra dois Bolo Então Duas medidas Bem caprichosa E agora, gente É mexer Mexer E mexer Gente É o seguinte Tô achando Um A massa Não sei, gente Mas eu acho que eu vou acrescentar Pra não ficar Pra ficar do jeitinho Que eu quero Eu vou Tá vendo? Um dedinho Ó Dois Dois dedinhos Ó Dois dedinhos De água fritada, tá? Eu vou colocar aqui Porque eu achei a massa Meia pesada Tá? Água Friutada, tá, gente? Não põe água quente Porque senão Olha Agora sim Vai ficar no pontinho Que eu quero Ficar mais leve Ó Agora ela já tá descendo Com mais facilidade Eu A massa É Que eu vejo Que ela ficou boa Ela começa A dar bolha É sinal Que a sua massa Tá perfeita Quando ela começa A dar bolha É Sinal Que o fermento Tá agindo A sua massa Ih, gente Eu esqueci Foi de forno Certo, gente Eu já era pra não ter ligado O forno Vocês acreditam Que eu esqueci Do forno É assim Assim que você Começa a colocar Os ingredientes No copo Do liquidificador Você já pode Já pode Ligar o forno Tá? E eu esqueci Do meu Mas o meu Forno é bruto Eu nem me preocupo Com isso Porque Ele não vai fazer Eu passar vergonha Pode ter certeza Disso Aí Você liga Seu forno Em 200 O meu É 240 Depende do forno É 270 Depende muito O forno Né? Agora Eu vou pegar Ali As formas Tá colocando Tá colocando Que perfeição Aqui Essa aqui É a forma Maior E essa daqui É a menor Então Quando eu estiver Assado Aí eu mostro Pra vocês E vamos ver O resultado Desse bolo De cenoura Meus amores Olha que mesa Mais linda Recheada De bolo Olha isso Esse aqui É o bolo Formigueiro Bolo fofo Formigueiro Olha isso Esse aqui O delícia Esse aqui Eu não mostrei Pra vocês Né gente Mas depois Eu mostro Depois eu faço Um Mostrando Pra vocês Tá? A oportunidade É o que não vai faltar Aí fez a forminha Pequena Ó Uma forminha Pequena E uma forminha Compridinha Olha Como ficou bonito Esse bolo E aqui Ó É o bolo De cenoura Esse aqui É o que eu vou Levar pra menina Né? Que eu prometi Pra ela Esse aqui Ó Como ficou bonito Gente Olha esse bolo Aí esse aqui É o meu Ó Que delícia Hein gente Esse aqui Eu vou partir Agora e vou mostrar Pra vocês Tá? Esse daqui Também Posso partir Também Que é meu Esse aqui Também é meu Só não Esse daqui Tá? Esse aqui Eu não vou mexer Porque não é meu Eu vou doar Pra uma pessoa Doar não Né? Vou dar Meu esposo Tá chegando Gente Olha gente Aqui Vou desenformar Desinformar O bolo Cheira com bastante Cuidado Com bastante Cuidado Mas saiu com tanta Facilidade Olha Vendo aqui Olha que fofinho Aqui tá Deixa eu ensinar a Duda Tirar a foto aqui Vem pra pertinho Não precisa É Aí aperta na foto Aí Aqui é fácil De novo De novo na foto Aqui é fácil Tia Eu vou cortar aqui Pra vocês verem Como que ficou Pode entrar Pertinho Duda Ó Olha aqui Nossa Isso lá é muito bom Pra gravar Mãe Tá de perto Mas tá longe Olha Olha isso aqui Olha que lindade Bem fofinho Bem fofinho Bem fácil De rodar Vou sempre Assim Tava Tira a foto Deixa eu cortar Aqui mais um pedacinho Eu tô fazendo isso Gente Só porque eu quero Mostrar pra vocês Tá gente Como que é o bolo É Mas eu não ia cortarem Hoje Tá Só amanhã Que eu ia cortar Tendo os besourinhos Os besourinhos Sapé É bom que já guarda Que os besourinhos Vou cortar só mais um pedacinho Desse Tá pegando Duda Tá Tá pegando Ótimo Ó Só pra vocês Verem que o bolo Ficou bem fofinho Esse aqui é o bolo Formigueiro Que a gente faz Com granuladozinho Ó Olha que lindo Bem Bem fofinho Mesmo Gente Eu vou colocar aqui E eu vou tentar Voltar Pra forma De novo Porque tá muito quente Ó Aí você põe com esse Cuidadinho Ó Vou deixar aqui Nesse Pode deixar aí Duda Preciso mostrar mais não Agora é pequenininho Gente Ele sai com tanta facilidade Uma moleza É Tira a fotinha Duda Vou tirar Tirou? Duas Agora eu vou cortar Só que a gente vê Esse camarame Esse camarame Talvez Pra você Tá ame, né Duda? É Olha como ficou fofinho Olha que fofinho Olha que fofinho Olha que gracinha, gente Olha o tamanzinho Desse bolo Ó Ó Bem fofinho Bem fofinho Bora Igual eu falei pra vocês Estou cortando agora Só pra mostrar pra vocês Agora eu vou botar Pra forma de novo Não é fácil Agora eu vou dar limpadinha aqui Mais ou menos pra pôr Como você tem cuidado Vai ser fácil É porque ele tá quente, né? Acabei Porque nós não tem 10 minutos Que eu tirei Agora esse aqui Esse vai ser o nosso Ó Gente do céu Tô tudo informando Junto com vocês Oba E aí, Duda? Vale uma foto? Vale Uma Duas Deixa eu tirar esse negócio daqui Tá ficando feio com isso Vai Agora Mais Ó Aí você tenta pegar a taba Tirei quatro Aí Tirei quatro, mãe Depois a gente escolhe a melhor Espera um pouquinho Tá, tirei Ó Assim Tirei algumas aqui Agora ficou bonito Tirei duas Já pronto, mãe Já tirei Que é rápido Chegar com Ó Gente, não repara É assim as cartas de pessoa É mesmo, né, Duda? É Deixa eu ver Seu pai acabou de chegar E foi encostando as bolsas Ali no chão, né? Ó Deixa eu ir pra aqui Agora eu tô cortando de Foi bem pertinho, Duda Tô cortando de cenoura Pra vocês verem como que ficou Ó Ó Fofinho Fofinho Olha isso, ó Vou abrir aqui pra vocês verem, ó Ó Bem amarelinha 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 Então, gente Tô cortando aqui, ó Só pra vocês verem Olha isso aqui, ó Fofura Tirei uma foto aqui Tá tirando? Essas daqui vão ficar boas Uhum Duda que tá gravando aí pra mim, gente Porque E eu tô tirando foto aqui, gente Ela tira Tira foto, né, Duda? Eu sou profissional Já tirei Tirou? Tira uma Porque não vai precisar Mas pra cá um pouquinho, ó Pra pegar a taba toda, tá? Assim, ó Isso Boa menina Aí agora posso? Uhum Ó, gente Olha Eu espero que vocês Eu espero que vocês tenham gostado Esse eu deixei aqui Esse eu deixei aqui Mesma forma Aqui o outro Deixei aqui E esse aqui é o que eu vou levar Pra minha amiga amanhã Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Fica todos com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau E tchau A Duda tá dando tchau Porque ela tá sem bruxa Não vou mostrar ela Tchau